Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos novamente ao César Pidja. Eu sou o César, 28 de dezembro de 2023. E hoje nós vamos falar de dois capítulos, o 23 e o 24, do Not in His Image, Não à Imagem de Deus. Porque nós estamos chegando no fim do trabalho, eu quero acabar isso esse ano. É importante. Voltemos por um instante a um evento espetacular no Mythos de Sophia. Quando o Aeon chega ao estágio em que a vida começa a brotar no corpo planetário, isto é, no momento em que se forma a biosfera, as formas de vida emergentes são tão desenfreadas e prodigiosas que ela é incapaz de lidar com elas. Episódio 8. Os deuses do Pleroma observam que sua irmã está subjugada pela imensa diversidade de vida que ela mesma está produzindo. Ela não consegue gerar o vir-a-ser de sua prole e estabelecer simbioses. A autorregulação, homeostasis, é uma característica definidora do organismo gaiano, tal como definido por James Lovelock e Lynn Margulis. Mas o tipo específico de autorregulação que permitiria a Sophia supervisionar e manter um comportamento harmonioso entre as diferentes espécies de fauna e flora, revela-se fora do alcance dos seus poderes. Lembrando que Sophia, nos textos gnósticos, é considerada como o Aeon mais jovem, ou seja, a entidade mais inexperiente do Pleroma da nossa galáxia. Então ela se perdeu aqui, ela não conseguia gerar a vida que ela mesma emanava. A sua situação suscita uma resposta do Pleroma, uma missão de salvamento, a vinda do simbionte. A paráfrase de Irineus que descreve esse importante acontecimento foi citada e analisada no capítulo 14, e eu vou só relembrar isso e citá-lo novamente. No lugar do termo Christos, no lugar do termo Ecclesia, Igreja, o John substitui pelo termo que ele trouxe aqui como contribuição da narrativa, o simbionte, porque a função do Aeon Christos, na narrativa dos Valentinians, expressada pelo Irineus, o caçador de hereges, ela diz que Christos veio para acalmar os humores de Sophia. Fazendo analogias e entendendo as metáforas, houve uma interseção para que essa biosfera pudesse ser controlada. É assim que se lê aqui o mito de Sophia nos dias de hoje. Irineus, senhoras e senhores, parafraseado por John Lemlash, substituindo Christos por simbionte. O simbionte, que habitava nas alturas, teve pena da irmã Aeon, e tendo-se estendido através e para além dos limites do Pleroma, transmitiu uma imagem a Sophia, mas meramente como substância, não com o fim de transmitir inteligência. O simbionte transmitiu a Sophia forma em forma de inteligência, e trouxe cura às suas aflições, separando-se dela, mas não de modo a afastá-las completamente da sua mente. Forma em forma de inteligência pode ser lido hoje como uma intervenção simbiótica. O simbionte veio trazer as simbioses, coisa que Sophia não conseguia administrar quando se metamorfizou no planeta. Lindo esse mito! Então eu vou retomar aqui o capítulo 23, a identidade espécie self. Irineu afirma que muitas das formas de vida que enxameavam na biosfera já tinham criado raízes e adquirido seu próprio poder, de modo a se manterem. É notável encontrar num obscuro argumento teológico contra os gnósticos uma clara alusão a planos de comportamento orgânico reconhecidos hoje em dia na grande orquestração da biosfera. A crisma, a unção, a interseção do simbionte, o ato de selagem hermética da biosfera terrestre, assegura que diferentes espécies adquiram o seu próprio poder e possam manter-se de forma autônoma. Daí a espantosa integridade e beleza daquilo que na biologia moderna se chama de campos mórficos. Ao interceder, o simbionte ajudou Sophia a agregar a gama total da biota num conjunto orquestrado e harmonioso. Na natureza, todas as criaturas, até o nível microbiano, comportam-se de forma consistente com as propriedades específicas dos seus campos mórficos. Ao mesmo tempo, são capazes de coevoluir com outras espécies. A paráfrase de Irineu descreve como essa interseção do simbionte permitiu a Sophia dar forma à substância animada que procedeu da sua própria conversão, ou metamorfose, assistida pelas instruções do simbionte. Todas as espécies de vida vegetal e animal, bem como a vida microbiana, são firmemente tecidas na vasta orquestração da simbiose, a vibrante teia da vida, the web of life. Todas as espécies, sim, com uma notável exceção, o animal humano, a espécie antropina, essa manifestação do Antropos, que é a décima, e que está aí, chegando a um momento crítico da sua história. A identidade espécie selfie está ligada com essa coisa do simbionte. Todas as espécies reconhecem suas fronteiras. Uma come a outra, uma serve de comida para a outra, aquela coisa da cadeia, etc, etc. O ser humano é o único que não se encaixa em nada disso? O que distingue os animais humanos dos outros animais? Fundamentalmente, é a capacidade de pensamento conceitual, capaz de produzir códigos e sistemas simbólicos expressos em imagens e palavras. Mas esta capacidade também fomenta e alimenta os piores atributos da auto-identificação. No mínimo, cada animal humano conhece-se a si próprio como uma entidade subjetiva, a identidade do eu individual. Quem sou eu? Perguntou o místico indiano Ramana Maharshi. Ele considerou a pergunta como a única e primordial pergunta a ser feita. Todos conhecem a resposta imediata. Eu sou eu. Até Javé disse isso para Moisés no topo do morro, no Monte Sinai. Quem és tu? Eu sou eu. Um sujeito consciente de si mesmo, uma pessoa humana única. Assim, você se identifica com você mesmo. Mas, como você se identifica com o resto da espécie? Onde o senhor e a senhora estão nessa história toda? Importantíssimo. Identidade espécie self. É um conceito profundo, queridos. Vamos continuar. É profundamente trágico para a espécie humana que outra imagem intervenha e impeça a presença do simbionte. Por isso que John substituiu o nome Christos por simbionte, porque essa coisa que nos coloca em forma harmoniosa na teia da vida, para os valentinos, chama Christos, a confusão está armada. Então, nós identificamos imediatamente com a cruz, porque essa identidade que nós temos imediata em ler a palavra Christos e identificar com o Nazareno é complicada. Durante 20 séculos, 60 gerações, os humanos viram, na imagem do Salvador crucificado, o ícone da própria humanidade. Cristo, eles nos fazem acreditar, é o modelo perfeito de humanidade, um híbrido humano divino que, como criança a Cristo, também representa tudo o que é puro e inocente em cada um de nós. A narrativa de Sofaya diz que o Senhor e a Senhora foram gerados no centro da galáxia por dois eons, duas entidades vivas, conscientes e sencientes, capazes de gerar vida. O Senhor não foi criado por um Deus ciumento que exige adoração e que comanda o Senhor a amar. É uma ruptura com a visão da natureza divina, uma ruptura com a visão da mãe, da Magna Mater, a grande deusa. E essa ruptura chega perfurando o seu crânio através das armas da imaginação. Somos filhos das religiões judaico-cristã, muçulmana, neo-darwinista ou de qualquer outro tipo. Estas religiões são absurdas na medida em que não apenas são confusas, mas também são perigosas para a nossa relação com a Terra e nossos companheiros planetários não humanos. O contexto cultural em que fomos criados impede que aprendamos sobre a Terra como um todo. O mito de Sofaya, então, é a inspiração do pensamento do animismo sofiânico. Nesse pensamento, o Senhor vive no corpo da deusa e se deleita com os prazeres que ela oferece com o seu corpo. Por isso que ela é chamada de prostituta divina, a prostituta escarlate, e ela vem montada na besta, na besta que veio da Terra. Porque eu não sei se os senhores conhecem o Apocalipse, mas a grande besta, Tomegatherion, o grande animal, vem do mar. E tem a besta menor, que vem da Terra. E conforme o capítulo anterior, vai existir aí uma correction, uma correção, uma correção onde toda mentira vai ruir. E essa correção vem a galope. E quem está galopando é a prostituta escarlate, aquela linda que eles chamam de Gaia Sofaya, e que lhe dá comida, ar, água e todos os prazeres que esse seu corpinho pode experimentar. Um grande abraço. Amanhã nós vamos acabar com o capítulo 25 e 26. e no último dia do ano nós vamos fazer uma recapitulação geral do mito de Sofaya e suas implicações como se fosse uma preparação para o próximo curso sobre o animismo sofiânico. Eu vejo vocês amanhã, pontualmente, a qualquer hora do dia. Um grande abraço. e aí e aí Obrigado.